Música O árbitro sobra e agora rola Agora a sobra com o Jerônimo Jerônimo na meia canhota, olha a bomba E o desvio Mas antes, o Goiás ataca, bola na boca no gol Tira a zaga e a bola vai pela linha de fundo Pinta a bola, Giovani, desceu, olhou Foi enfiado agora o Maranhão na boca do gol Agora a bola vai pela linha de fundo Acabou, finalizada a partida E o Goiás vai na marca do pênalti Vai nos pênaltis para continuar na Copa do Brasil Termina o jogo normal 0x0 Se afasta Cristiano É o primeiro pênalti Marcelo Rangel para defender Cristiano Correu, bateu E gol Faz o primeiro gol A equipe é do Boa Giovani vai lá na intermediária É autorizado É agora Dá 1x0 para o Boa Cristiano marcou Giovani Foi, parou Correu Bateu E gol Bateu E gol Giovani Tudo igual Tomando posição Gabriel Marcelo Rangel Agitado no centro do gol O que vai acontecer? Atenção Você vai ficar sabendo agora É Gabriel Foi Olhou Tocou Defendeu 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 O rei do pênalti O rei do pênalti O rei do pênalti Marcelo Rangel faz a defesa Foi certo na bola Tocou na bola Ela bateu ainda no travessão Perde o segundo pênalti A equipe do Boa Agora é o Kaique Sá Tomou distância Afastou É pênalti para o Goiás É a decisão para ver quem continua Na Copa do Brasil É o Kaique Correu Bateu E bem E bem demais E gol E gol E gol E gol E bateu bem demais o Kaique E o goleiro foi Riscou o canto direito Ele bateu Rasteidinho No canto esquerdo E o Goiás está à frente Na decisão dos pernos Igor Ribeiro na cobrança É o terceiro para o Boa Que bateu duas vezes Marcou um e errou o outro O goleiro do Goiás defendeu O Marcelo Rangel é pão demais Para defender pênalti É Igor Ribeiro É agora É um Dois Três Chegou Bateu Defendeu Defendeu Catou Espalmou Espalmou o Marcelo Rangel É demais É maravilhoso É fantástico É rei do pênalti Ele deixa o aniversário tonto Eduardo Broch Eduardo Broch é o campeão da equipe É um jogador Fibre na zaga Ele bate bem na bola Eduardo Broch vai bater o terceiro para o Goiás O Goiás já fez o dois Eduardo Correia Levora Para cima Nas nuvens Para encontrar agora com os pingos da chuva Eduardo Broch bate por baixo da bola Isolou Mandou uma aqui bancada E o Goiás perde a terceira cobrança Dá dois a um para o Goiás na cobrança dos pênaltis O Boa vai agora para a sua quarta cobrança É Alisson É a quarta cobrança do Boa Recebe a vaia da galera Atenção Alisson chegou Tocou E gol bateu com categoria Categoria Pegou o goleiro Marcelo Rangel no contra-gob Marcelo ficou com o pé preso Com o corpo caído para o lado esquerdo E o Alisson meteu a bola no canto direito Agora está tudo igual Está dois a dois no placar O Boa bateu quatro O Goiás bateu três Maranhão Toma longa distância Atenção De lado da bola Maranhão Chegou A melhor cobrança até agora Leva o goleiro correndo Em alta velocidade para o canto direito E o Maranhão mete a bola No canto esquerdo E converte para o Goiás Sapé 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 Vai bater Marcelo Rangel Vamos ver Atenção Bateu E bateu bem E bateu com raiva E botou uma bola na rede Está tudo igual Está quatro A quatro O placar ali Está três A quatro A três Três a três Três a três Se o Goiás Marcar o gol Acaba Será que o Léo Senna Vai sacudir os cadros ali Do Flamboiã É Léo Senna Que expectativa Meu Deus do céu Léo Senna Correu Defendeu 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 O goleiro Fabrício Ainda não acabou O Goiás Teve oportunidades Para liquidar a fatura Primeiro com o Eduardo Brock Que chutou para cima Agora se o Léo Senna Marca o gol Acaba Vamos agora Para as alternativas Vamos para a sexta cobrança Kaique Kaique Atenção Dentro da meia-mua Da grande área Vai partir para a bola Partiu Chegou Lentamente Tocou E marcou Agora o goleiro do Goiás Não pegou E faz o gol Lá é a sexta cobrança E é a quarta Convertida pelo time do gol Se o Goiás Não marcar agora Fica eliminado Todos os olhares Todos os olhares Para o Júnior de Viçosa Ele é claro Que fica nervoso O goleiro Cristiano Fabriano Viçosa Corre Gol E gol E gol E gol E gol E gol Sensacional Goiás e boa Na decisão Nos canals 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Da 4 a 4 Na cobrança Já Exatamente 6 cobranças Para cada lado Amaral Vamos Amaral Marcelo Rangel Para defender Debaixo de chuva É Amaral Atenção Bateu E gol E gol E gol E gol E gol Amaral na tranquilidade Bota outra vez O gol À frente do placar Agora o Goiás Vai para a sua Sétima cobrança O Boa Bateu 7 Converteu 5 O Goiás Bateu 6 Converteu 4 Quem bate O 6 O Jefferson E caiu Uma chuva muito forte Agora Edson Ele vê o Fabrício À sua frente É um gigante É no gol do Flamon Amanhã Debaixo de muita chuva Atenção 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 Jefferson Categoria Gol Tá tudo igual Isso é decisão Para o torcedor E a loucura A oitava cobrança Do Boa Lucas Ruck Lucas Ruck Vai bater Para a equipe Do Boa Vai para a oitava cobrança É o Lucas É o Lucas Ruck É o Lucas Atenção Correu Bateu Pra fora Pra fora Pra fora Pra fora Agora é a vez do Goiás Quem vai bater Para o Goiás Se marca a cava Para o torcedor Comemorar A torcida Que chegou 8.449 pagantes É David É David É agora Vai ser agora Vai ser agora Bateu E o Goiás Continua na Copa do Brasil E o Goiás Continua na Copa do Brasil 2018 Dave Duarte faz E o Goiás ganha 6 a 5 Nos penaltis E o Goiás ganha 2 Legenda Adriana Zanotto